Vamos falar agora da hoje, ó, vamos falar aqui, ó, hoje pode. O que é hoje pode? Hoje pode, gente, é um suplemento pra você que gosta de balada, pra você que gosta de ir pra festa assim como a Priscida, pra você que gosta de ficar ligado no doze o tempo inteiro. É hoje pode porque amanhã a vida continua. São sachês assim, ó, vou colocar aqui na lateral, o baú está fazendo as imagens. Enquanto ele faz a imagem, olha só pra você ver como é que você vai usar esse suplemento. É, você vai usar duas antes da festa e dois comprimidos depois da festa. Aí amanhã, gente, na outro dia não tem ressaca, é alegria total. E olha só o que tem neles aqui, gente, é hortelã, é vitamina C, zinco. O que foi, Tia Lazinha? Moço, esse infeliz aqui, ó, vai lá nele. Esse infeliz aqui me deu um trabalho lascado esse dia. Eu tô morrendo. Esse homem passou a noite inteira acordado e infernizando, me ligando. Tomou um... Olha, o que você tem a ver com isso? Porque pra que ele fica te ligando? Pois é, uai. Aí você para com isso. Não, e outra coisa, Tia Lazinha, Tia Lazinha, tomou um comprimido sem falar comigo, que isso aqui é pra me fazer o merchan. Véi desse, toma um... Tomou escondido, a noite inteira me amolando. Aham, tá. A noite inteira me amolando, no outro dia foi falar, é, eu tomei aquele remédio, falou bem pequenininho. Eu tomei o hoje de pó, tomei um comprimido. Quer morrer mesmo. Moço! Esse homem... Chama a polícia, chama a polícia. Pra ele não pode dar, não. Agora, pra você que gosta de balada... A hora que você ficar ligadão no caixão, eu quero rir. Pra você que gosta de balada... Deixa eu já, eu falo. Pra você que gosta de balada, pra você que não quer ter ressaca no outro dia, é isso aqui, gente, é Hoje Pode. Você pode entrar no Instagram agora, Hoje Pode Jim, e encomendar o seu, tá bom? Eu não ando sem, porque a vida é muito corrida, é correria pura, e eu levo pra todos os lados. É por isso que eu te recomendo, tá? É um suplemento vitamínico bom pra quem gosta de ficar no Doze Direto, tá bom?